E aí pessoal do Youtube, aqui é o JotaTurbo, vou trazer mais um vídeo para vocês Nesse vídeo eu vou trazer mais itens de Beyblade Burst Mas hoje vai ser algo especial Nesse vídeo eu vou mostrar itens raros de Beyblade Burst que eu tenho aqui São itens que só podem ser encontrados no Japão E você só conseguia comprando uma determinada revista lá no Japão São três itens, são três layers Que eu vou mostrar aqui para vocês em detalhes São itens raros e vai ser bem legal esse vídeo, então fiquem de olho e assistem até o final Então vamos começar aqui, vou começar com a mais antiga Começando aqui, é uma Excalius Golki Version Ela vinha nessa edição aqui da Corocoro É a Corocoro 8, que é a Corocoro de Agosto de 2016 Então quer dizer, a primeira edição aqui, o primeiro item já é de 2016 Já faz três anos que eu tenho esse item aqui Ela é nada mais nada menos do que uma Excalius Com uma cor diferenciada né, que é marrom Com sua espada totalmente em amarelo né E prata aqui o X no meio né Ela vinha nesse kit aqui né, que é o Tenka Toitsu Box Que era uma edição especial né, que é a edição de Agosto Que é como se fosse a edição de férias Da Corocoro sempre vem itens bons né E aqui, para quem curtia né, e quem curte Beyblade Ter esse item aqui era legal demais Então essa aqui foi a Corocoro né, deixa eu mostrar aqui agora A caixa né, que vem aqui Da Corocoro né, como eu disse é a Tenka Toitsu Box Ela vem com essa caixa aqui de metal A Excalius né, aqui E mais alguns itens aqui que eu já tirei da caixa né Que são aqui né, algumas Beyblade A Beyblade né, e alguns cards né Então deixa eu abrir aqui Eu guardo ela aqui dentro né Então deixa eu tirar aqui ó Para mostrar para vocês Eu já colei os adesivos né Vamos lá, câmera foca Aqui Como vocês podem ver ó Ela é um marrom né, transparente Com o símbolo aqui Meio cinza né Meio cinza opaco né E a espada totalmente em dourado Esse aqui é o primeiro item Aqui da minha coleção de itens raros de Beyblade Burst É aqui a Excalius Gouk Version Ou como é No Japão né É a Excalibur né Aqui no ocidente é Excalius E no Japão ela se chama Excalibur né Aqui, oficial Takara Tomi Vamos mostrar aqui os dentinhos Como vocês podem ver Aqui Item bem raro Lembrando que nas revistas Vinha só a Layer né Nunca vem a Beyblade inteira né É uma pena né Que eu gostaria de ter o clube inteiro né Da Excalius Mas já esse item aqui já Vale muito e agrega muito para a coleção né Beleza Vou deixar ela aqui de lado Vou deixar ela aqui de lado Vamos para a segunda edição né Aqui Agora já é de uma outra revista né E ela Essa edição aqui já é de 2018 Então deixa eu tirar aqui Para que tenha espaço né Para mostrar para vocês Aqui É a Gold Valkyr Ou Que seria aqui no ocidente A Valtryek V3 Versão Color Da Aquiles né Que era uma Ela veio nessa revista aqui Que é a Terebkun Ela é a número 8 Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar para vocês Aqui ó 8 de 2018 né Também é uma edição de agosto né Como eu disse As edições de agosto Que são tipo de férias Chama bastante atenção né Então vem bastante E tem legal E ela vem com a cor da Da Aquiles Para comemorar A entrada da série Beyblade né Na série Shouse né Mostrar aqui a capa né Da Da Terebkun E vem Essa layer aqui né Que é a Valtryek V3 Aqui no ocidente né Mas com a cor da Aquiles Bem legal Então vamos deixar aqui a revista E deixa eu pegar aqui A caixa né Que é a caixa Que vem ela Ela vem aqui com mais dois cards né Seria aqui ó O card do É Esqueci agora Do Pato Ranger Versus Nossa agora fugiu Fugiu agora o nome do Super Sentai Aqui Nossa fugiu mesmo Mas aqui ó Vem aqui do Super Sentai né E vem aqui do Kamen Rider Build Que eu também já tirei aqui E aqui ficou só o Beyblade né Então Esteja aqui de lado Aqui a caixa né Mostrando aqui ó O Eiger E o Valt né Aqui mostrando ó A God Valkyrie né Que é no Japão Ou Valkyriec V3 né Aqui atrás ó Mostrando Duas informações Beleza Vamos tirar ela daqui Essa daqui Eu já colei os adesivos né Primeiramente eu vou mostrar aqui ó Essa daqui veio ó Certificado da Takara Tomy Aqui ó Como eu disse ó O nome dela Old Valkyrie Que é o nome japonês Aqui né O certificado de autenticidade né Da Nossa Valtryeque né Nossa Leia da Valtryeque E aqui pra mim Uma das Leias mais bonitas Que eu já tive Olha isso Que lindo Ela na cor vermelha Praticamente Ela é toda Prateada né O vermelho é prateado Os adesivos são prateados Olha O meio dela aqui É transparente né Que os olhos Da Valtryeque Símbolo aqui ó Em azul Em alto relevo Muito bonito mesmo E Ela tem aqui o Efeito né Aqui no meio do ataque Ela pode mudar de Tem essa Pequena mola aqui né Como se chama De dual layer né Que também no anime É chamado Golpe God Da God Valkyrie Dependendo do golpe Que ela toma Ela Revida né Bem bonita Vou mostrar os dentinhos Aqui pra vocês Vou mostrar aqui né Ela é um vermelho aqui Transparente né Mas muito bonita mesmo Aqui A God Valkyrie O Valtryeque V3 Versão Color Aquiles né Aquiles Em comemoração A entrada da série Baby Lady Burst No Show Z Beleza Vamos deixar ela aqui De lado E agora A terceira Também é de uma Terebicum Que é aqui Câmera foca É a Terebicum Número 12 De 2018 Também Esse ano Não veio nada De Beyblade Infelizmente né Mas ainda estou Para receber a de dezembro Desse ano Então eu não sei Se vai vir alguma coisa De Beyblade né Mas está aqui É a Seige Excalibur Ou Excalibur Excalius X3 Color Da Valtryeque Ela é a Version Color Da Valtryeque É a Excalius X3 Color Version Valtryeque Para ficar mais fácil É meio complicado Mas eu estou tentando Falar É meio trava a língua Mas está aqui Ela veio aqui Nessa revista Aqui Terebicum Nessa edição Que veio Além Dela Veio Esse card Aqui Também De Kamen Rider Aqui É um Baralho Do Kamen Rider Zio Como você pode ver É bem legal Mas estão falando De Beyblade Então vamos deixar Aqui de lado Para eu poder mostrar A Layer Essa daqui Eu ainda não Colei os adesivos Vou mostrar os adesivos Aqui para você Para vocês A câmera não Está querendo focar Aqui os adesivos Aqui o certificado Também Da Takara Tomi Como você pode ver Ler Siege Excalibur Ou Excalius X3 Cole Version Valtriek Que ela é Totalmente azul Ela é linda demais Então agora Vamos aqui para A Layer Vamos lá Um Dois Três E Aqui está Olha que lindo Sem os adesivos Ela já é Muito chamativa Esse azul Escuro Lindo demais Esses detalhes Em dourado Em volta Da espada Muito bonita Mas não ganha Da Valtriek Que eu mostrei Anteriormente Ainda acho Ela mais bonita Mas Olha que coisa linda Como eu disse Essas aqui são edições Que só vinham Nessas revistas Se tornaram raras Porque primeiramente Essas revistas Só eram lançadas Durante um mês Então Quem comprou Comprou Quem não comprou Agora tem que procurar Na internet Por um preço absurdo Olha aqui Aqui A Sergi Excalibur Ou Excalius X3 Color Valtriek E pra encerrar aqui Vamos ver os dentinhos Dela Aqui os dentinhos Bem bonito Bem estilo mesmo De uma bíblia de ataque Aqui os dentinhos Beleza Então é isso pessoal Esse aqui foi o vídeo Mostrando Esses meus 3 itens raros De Beyblade Burst Nessas 3 layers Lindas demais Que foi A Excalius Gouk Valtriek Valtriek Color Version Achilles E aqui A Excalius X3 Color Version Valtriek Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Aqui é o Jataturbo E até a próxima Valtriek 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 Valtriek